Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o ADM do Mutrix. Eu vou mostrar um pouquinho do game para vocês aqui. O servidor é bem completo, launcher completo e com todas as opções para você. O servidor é 1.2.5, free 500x e VIP 1000x. Só tem um tipo de VIP, porque eu não sei para que tanto de VIP está pulo, cara. Um VIP já está bom. Por isso galera, eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho do servidor. Aqui é o mapa VIP, é onde só os VIPs vão entrar, obviamente. O que vai mudar aqui? O XP vai ser um pouquinho maior. Você vai dropar mais itens legais, como as novas joias, que deixa X mais 13 e deixa o life já direto mais 10, com look e etc. Vai dropar também as Harmony, Blaze e Soul. No normal também, vai também vai dropar a Harmony e esses itens assim. Vai ser bem mais difícil, porque eu quero valorizar esses itens aí, para eventos e etc. Porque o servidor não vai ter muitos itens novos. Praticamente eu não estou querendo nem colocar, porque eu gosto muito dos itens clássicos, eu valorizo isso. Mas como hoje a galera gosta de custom, né? Então eles pedem muito. Bom galera, o servidor tem um evento automático chamado NPC, que é divulgado na tela para você. Vai acontecer duas vezes no dia, às 3 da tarde e às 8 da noite. E o player achando esse NPC, o nome dele é divulgado automaticamente na tela. E o seu prêmio de 30 cash. Ok? Aqui também tem os novos boss, né? Novos não, os boss. Temos também o outro boss, que é o Hellman, que você matando ele, seu nome é divulgado na tela e seu prêmio é recebido. Deixa eu ver mais o que. Aqui, assim, os comandos automáticos aqui, para você que quiser já ir direto, barro, mago e etc. E a igreja, deixa eu ver mais o que eu coloquei. E também tem, para vocês que curtem, o servidor da Season 2. Aff, aqui tá. Mudei a arena, esqueci. Porque aqui, a nossa arena tem vários PVPs, né? Tem vários lugares de PVP e eu vou estar divulgando os comandos lá no site. O servidor tá bem legal, galera. Eu curti bastante. Tá bem configuradinho. Aqui você digitando barra e reset, você já vem para os NPC. E clicando aqui, você limpa a PK. E aqui você reseta. Ok? Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar. O servidor valorizei os itens próximos, porque... Eu vou colocar itens novos, mas eu não vou deixar os itens novos ser muito mais fortes que os... Que os clássicos, porque tem muita gente que não tem condição. Muita gente que são novos ainda, que tem 13 anos, que nem trabalha aí. E... Como eu disse, eu vou valorizar. Porque... Aqui não tem desigualdade, né? Os itens novos vão ser mais para... Para você... Como eu falo, desfilar aí. Com certeza vai ser um pouquinho mais forte que os clássicos. Mas os clássicos vão conseguir bater de frente com eles, com certeza. E tem muitas mais novidades, galera. Eu quero adicionar o Cash Shop, né? Que é o Shop automático. Eu vou colocar ele. Para... Para só para eventos. Cada hora online você vai ganhar um de cash, né? E aí você vai comprar já diretamente no servidor, apertando X. E tem outras novidades também que estão por vir. Que são os novos comandos como o Tradwinks, o Tradwink, o Quiz também. E são todos os gemes automáticos. Porque... A galera aí gosta de ficar online, né? Então eu quero deixar o evento 24 horas aí. O que temos mais de novidade aqui, galera? É que... Os drops estão tranquilos. Cada VIP, o Free, o VIP e o Trix, né? Que é o Trix Gold. Estão bem equilibrados. Né? E tem muitas novidades. Nossa, tem tanta coisa que eu nem sei o que falar aqui. Eu quero que vocês descubram, vocês vejam. Tanto que tá legal. Eu não gosto de ficar falando o... Tudo do servidor. Porque aí perde a graça, né? Então é isso. Eu quero que vocês gostem aí do servidor. E é isso aí. Um forte abraço. E fiquem com o papai do céu. É nóis.